E aí, barco estrela, vou e pular Eu sou filho do Nodéu A outra irmã é o nosso Dedo de Prosa Em todo o Brasil, a terceira idade se encontra aqui Gostou ou não gostou, Contagem? Bom demais, não é? Essa daí é espetacular E nós também estamos na Rádio América de Belo Horizonte com o programa Dedo de Prosa Todo domingo, de 10h a meio-dia Sabe pra que eu gosto de pôr essa música aqui? Porque a Dona Nissinha fica animada e ela vai lá, faz uma comida Uma comida, como é que é a Dona Nissinha? Elaborizada Elaborizada, né? Elaborizada Aliás, gente, ela vai lançar o livro dela em breve Ela tá com um caderninho, já escrevendo as receitas Vai chamar Cozinha Elaborizada da Dona Nissinha Cozinha Elaborizada da Dona Nissinha É mais ou menos o que os povos gostavam de falar Elaborada, mas elaborizada é melhor Elaborizada porque é mais bonito, né, Dona Nissinha? É mais da conta Agora conta pra mim, Dona Nissinha Semana passada eu fiquei sabendo que a senhora Aconteceu uma situação esquisita com a senhora dentro do móvel O móvel é o ônibus, né? Que move pra lá, pra cá Que a senhora quase arranjou uma confusão, uma briga dentro do móvel? Sou Juarez, nem te conto, meu filho Não, conta, uai, conta Nossa senhora O que que foi, hein? O horário de seis horas, os ônibus vai assim, né? É Aí eu tô lá, oi pra um lado, oi pro outro De repente, deu o que, cheiro de foguete queimado Foi, soltaram a bomba dentro do ônibus? Soltaram a turbulência lá Mas é perigoso soltar foguete dentro do ônibus? Nossa senhora Era torcida organizada? Não tinha nada disso, não Aí o povo ficou tudo olhando E só tinha eu de idosa lá na parte da frente Mas foguete, é que foguetão que explode? Um trem muito pior Todo mundo faz, mas não precisava ser ali Ah, não é foguete de foguete de comemoração, não? Não, 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 não é nada disso, não Aí eles ficavam olhando pra mim Eu peguei e falei, foi esse homem aí Eu vi ele levantando Mas a senhora tá doida? Não, é, de ser bota A senhora denunciou o homem? Não, eu não falei de idosa Só falei e chutei lá pra trás Passei a roleta no minuto, sei lá Esse povo tá tudo nervoso Que isso, Lucila Mas a senhora imagina a vergonha que esse homem passou? Mas até o motorista riu e falou Crê em Deus, padre, tira esse homem daqui Soltou o foguete queimado Agora que eu entendi o foguete queimado É, acho que o negócio chama turbulência Ele é um trem assim É, é um trem assim Vem cá explicar pra ela Vem cá, vem cá Ô, Danicinha O que é que é o negócio? Não, é turbulência Não, Danicinha Turbulência do avião É fatulência Ah, minha filha Eu vou adivinhar a cebola Agora que eu compreendi, dona Anissa Meu Deus do céu Pra mim é turbulência É, é flatulência Mas eu faço vergonha demais Mas a senhora apontou o homem Não, é porque o fedor vinha do lado dele O foguete queimado? Tava horrível Ave Maria Nossa senhora Pelo amor de Deus É cada uma dessa dona Anissinha Ô gente, deixa eu contar pra você Que o residencial pra idosos Greenhouse Melhoridade Aqui em Belo Horizonte É um lugar maravilhoso Muita gente liga lá E tem todas as condições boas De viver com saúde Lugar amplo, agradável Não é? Um cuidado com a sua qualidade de vida Maravilhoso Uma casa grande 1.500 metros quadrados Pra convivência entre a terceira idade Tem uma equipe multidisciplinar Várias atividades o dia inteiro Uma metodologia exclusiva Especializada em pacientes com Alzheimer E questões psicológicas Olha, envelhecimento com desenvolvimento É a base da Greenhouse Melhoridade Personal cuidador Enfermagem Tem nutricionista Atividades diárias Não é? Caminhada ali na Ola da Lagoa da Pampulha Por quê? Porque a casa fica ali no bairro São Luís Então é fácil de ir lá pra aquela região bonita De Belo Horizonte Então, veja bem Tem a hospedagem clássica Que é a tradicional Hospedagem centro-dia Onde o hóspede passa o dia E dorme em casa E tem lá também a hospedagem temporária Pós-cirúrgica, por exemplo Fez uma cirurgia Vai se recuperar Uma semana, 15 dias A Greenhouse Recebe você muito bem Alameda do IP Amarelo 145 no São Luís Ligue lá 31DD 35679126 35679126 Residencial pra idosos Greenhouse Melhoridade O doutor Casarões Nosso geriatra e gerontólogo Aqui hoje no nosso Dedo de Prosa Pensa na loucura Dessa dona Nissinha Acusar um moço Dentro do ônibus Que soltou um foguete queimado Eu acho que ela correu risco Uai, não é verdade? Exatamente Do jeito que o negócio está hoje, rapaz? Melhor não Melhor fingir que não percebeu nada Passar a roleta e ficar lá atrás Mas ela não aguenta Tem que dar notícia de tudo Mas essa é a dona Nissinha Vamos falar com o pessoal hoje Que não faz exercício Há muitos e muitos anos De maneira especial A turma da terceira idade Mas que quer mover-se Os benefícios Da ginástica Mas como deve ser Essa ginástica Quando atinge lá 70 anos, por exemplo E acha que está assim Muito sedentário Como é que deve iniciar isso? O Juarez Aliás, até a proposta inicial Seria falarmos de esportes Na terceira idade A atividade física Ela é bem-vinda Em qualquer momento Da nossa vida Nosso corpo foi feito Para estar em movimento E então Qualquer atividade Qualquer movimentação Vai evitar problemas de saúde Limitações futuras Agora, existe uma diferença Eu falo que nós vivemos Depois de passar daquela O desafio do envelhecimento saudável Das últimas décadas De repente Nós que já envelhecemos Estamos sentindo Uma certa pressão De sermos quase super humanos Sim Quando na verdade Nós somos E temos orgulho disso Apenas humanos Sim Então É como se houvesse Uma cobrança Não Tem que fazer atividade física Mas tem que praticar esporte também Tem que fazer surf Tem que participar Da caminhada Da meia maratona Tem que fazer a volta Da lagoa Calma Uma coisa É atividade física Outra coisa É ir além Da nossa capacidade Fazendo atividades Que potencialmente Podem fazer mal A nosso corpo Pois é Exatamente isso Que eu vejo Eu às vezes Eu vejo No facebook Nas redes sociais Um ou outro ali Que se destaca Na natação Que se destaca No vôlei Em caminhadas Em corridas Essas pessoas Já fizeram Uma preparação Maior Geralmente São pessoas Que praticaram Aquele esporte Durante toda a vida Sim Então já tem Um treinamento Já tem um organismo Adaptado E faz com que nós Simples mortais Nos sintamos Desafiados A fazer também E na verdade Juarez A única coisa Que muda em nós À medida que o tempo Passa É que o nosso corpo Passa a tolerar Menos maus tratos Sim Então nós somos Mais susceptíveis A lesões A entorces A desequilíbrios A fraturas Que podem ter Um impacto negativo Imenso na nossa vida Então vamos ter atividade Sim Mas não vamos competir Esse espírito de competição Às vezes até atrapalha muito Geralmente atrapalha Porque no afã Da competição A pessoa vai além Do próprio limite E isso aumenta Imensamente o risco De se machucar Por exemplo Levantamento de vassoura Igual a dona Nissinha Está fazendo ali É aconselhável Mas existe Eu não falei com o senhor Que ela sempre apronta Quando o senhor vem aqui Dona Nissinha A senhora está dando o exemplo De um modelo de atividades Que a gente tem recomendado muito É incluir nas atividades Do dia a dia O movimento A dona de casa Que varre o quintal Que varre a casa Que estica Para pegar um objeto Está fazendo exercício Sim Parabéns Isso é um ótimo exercício Agora subindo o tamboreto Para pegar aquela lata Lá em cima Lá não Pelo amor de Deus Há um tempo atrás Eu surpreendi Minha mãe Já no auge De seus 90 e poucos anos Ela colocou uma cadeira Em cima da mesa Da sala de jantar Para trocar a lâmpada Pai que maravilha Eu falei Mãe Isso vai Você vai queimar o meu filme Imagina O que aconteceu Com a mãe do Dr. Casulli Não caiu Quebrou as duas pernas Pelo amor de Deus Não faça isso Jesus nasceu primeiro Minha mãe chegou a cair Da jabuticabeira Também Com 80 e poucos anos Da onde? Jabuticabeira Você é besta Pegando a jabuticaba Lá em cima É claro Tem graça Com a jabuticaba Colhida Tem que ser no pé Nossa senhora Mas isso eu brinco Falo que o bom senso Está acima de tudo E gente Um cuidado Evita tanta coisa A gente não faz ideia Do que uma fratura Do que um machucado Do que que isso impacta Na vida da pessoa Tirando toda a qualidade Está vendo a Nancinha? Dr. Antônio Roberto Casarões Aqui no nosso dedo de prosa É isso aí E você que fez Então Dr. Casarões Você que durante uma vida inteira Jogou vôlei Ou fez natação Aí sim o esporte É bem-vindo É bem-vindo Agora você que apenas gosta E quer entrar para competir Aí não dá Tem um caso muito interessante Da avó Aliás de uma paciente minha Que ela levava o netinho Todos os dias À academia de natação Ou três vezes por semana Não me lembro E ficava esperando o netinho Que não compensava Voltar até em casa Ficava esperando E ela falou Gente, eu não sei nadar Eu vou me matricular Num curso de natação Hoje ela é campeã brasileira Sênior de natação Que beleza, hein? Mas é uma pessoa que tem toda Um organismo adaptado para isso Fez toda uma preparação Fez toda uma preparação Um treinamento especializado Investiu nisso E lembre-se também Que a natação É uma atividade Extremamente bem-vinda Em qualquer idade Exatamente Só de estar dentro d'água Já está bom Exato Muito bem Imagina Em cima disso que ele falou Quem sabe eu vou ser a rainha Dos negócios da vassoura Do levantamento de vassoura, né? Doutor Casarões É só o senhor Para aguentar essa doutora nicinha Obrigado pela sua presença Viu, Arenda? É sempre um imenso prazer Que bacana Muito bom Nosso carinho para o doutor Antônio Roberto Casarões Ei, dona nicinha Que beleza é essa aqui, gente? O que é isso, hein? Isso é rabanete, senhor Rabanete Achei que era um tomate Com peruca Com cabelo Rabanete Isso ficou uma delícia Rabanete É bom isso? É uma delícia na salada Eu acho que eu nunca comi não, viu? Ô, gente Vamos falar agora De produto manipulado Aquele remédio ou cosmético Que é feito sob medida Para você Atenção Produto manipulado Tem que ser feito Com supervisão De farmacêuticos Que seguem a risca A receita do seu médico E com matéria-prima De qualidade Não se esqueça Vá direto ao Araújo E exige o padrão Araújo De medicamentos No seu manipulado Nela você pode confiar sempre Compre pelo WhatsApp 995-555-5000 Olha o telefone aí 995-555-5000 WhatsApp da Araújo Contagem, tá aí? Vamos ali A gente volta já já Sai daí não Seu doutor Me dá licença Pra minha história contar Hoje eu vou... Hoje eu vou...